A Expo Agro no Parque de Exposições em Governador Valadares acontece há 47 anos, atraindo cerca de 200 mil pessoas de várias cidades do Brasil. O evento acontece todos os anos com parques, rodeios, leilões, concurso leiteiro e atrações musicais. A cada ano a Expo Agro movimentou de forma direta cerca de 20 milhões de reais. Foram muitos os responsáveis pela construção da União Ruralista. E também foram muitos os presidentes que ajudaram a comandar essa história. Lírio Cabral, Doutor Ladislau Salles, Omar Andrade, José Cantídio Ferreira, Saúl Vilela, Otávio Abrantes, Carlos Ferreira da Silva, José Oliveira Pato, Elísio José Ferreira, José Tavares Pereira, Guido Pacheco de Magalhães, Elson Santos, João Ferreira, Hélio Pascual, Ivan Antônio de Tasses, Odilon Ferreira Matos, Ascendino Xter, Mauro Murta de Andrade, André Luiz Coelho Merlo e o atual presidente Cantídio Carlos França Ferreira. Olha, a responsabilidade é muito grande. Eu sempre comento com as pessoas, assim, a gente só sabe o valor e a grandeza da União Ruralista Rio Doce quando a gente está participando. E quando a gente está de fora, a gente só está vendo, você não percebe como isso aqui é tão importante e é tão valorado para a classe rural. Então, é assim, é muito importante dar continuidade ao trabalho, principalmente aos ex-presidentes que passaram por aqui, que realmente administrar o parque não é fácil. Realmente você tem que contar com uma equipe muito boa, com diretores também comprometidos com a gestão e aproveitando a oportunidade da sua entrevista, eu falo que o nosso trabalho aqui é voluntário, a gente doa o nosso tempo, então isso é mais importante ainda. A gente está procurando fazer uma exploração que vai atender todas as necessidades dos produtores rurais com shows, com palestras, com leilões, com concursos leiteiros, com julgamentos. Então, a ideia é alavancar o agronegócio na nossa região. E a ideia também é trazer animais de alta qualidade genética para que o produtor rural tenha condições de estar nos leilões que nós vamos ter, estar adquirindo matrizes e touros melhoradores para que possa aumentar a produtividade tanto na parte de leite como de corte e dando sustentabilidade ao seu negócio. Nós vamos estar comemorando 50 anos de fundação, então aí volto até a comentar a respeito a importância dos meus antecedores, dos nossos presidentes que passaram aqui, então realmente 50 anos é bodas de ouro, vamos dizer nesses termos, então nós temos que estar homenageando essas pessoas que passaram aqui, e nós até na oportunidade nós vamos querer colocar uma placa aqui dos fundadores, que não tem aqui no parque de exposição, a gente vai aproveitar essa oportunidade para a gente estar homenageando esses fundadores e ex-presidentes que passaram por aqui. E de todos os anos de Expo Agro, ficaram muitas recordações e alegrias registradas na memória dos que participaram dos eventos. A União Ruralista é, vamos dizer, cria da Associação Rural, que a Associação Rural é uma associação que já existia aqui há tempos e que tinha associado nessa região nossa inteira. Esta entidade era para organizar a classe rural de governador Valadares e do Vale do Rio Doce. Isso em 1950. Posteriormente, em 1956, em Assembleia, essa Associação Rural do Vale do Rio Doce resolveu transformá-la em Associação Rural de Governador Valadares. Em 1966, devido aos graves problemas políticos que existiam no Brasil, em Assembleia Geral, resolveu-se fundar a União Ruralista Rio Doce. Por quê? Para proteger o patrimônio que existia. Onde hoje é o Morada do Vale, ela tinha ali um terreno com uma balança de pesado, porque o lugar dessa região toda vinha para aqui, para ir pela estrada de ferro para o Rio de Janeiro. E a Associação Rural tinha esse terreno ali. Então, eles criaram a União Ruralista com um fim único e específico de proteger o patrimônio da Associação Rural. E o segundo motivo seria promover a exposição. A primeira exposição foi realizada na fazenda do Sr. J. Pérez, que foi conduzida pelo Sindicato Rural, que já existia Sindicato Rural naquela época. A segunda exposição, que também, isso foi em 1968, em 1969 também foi efetuada lá no Sr. J. Pérez, mas já patrocinada pela União Ruralista Rio Doce, sobre a presidência do Dr. José Tavares Pereira, o saudoso Dr. Zequinha. Em 1970 e 1971 não teve exposição. Em 1972 fizeram a terceira já nesse terreno onde ela existe hoje. Nós arrumamos com o Departamento de Estado de Rodais de Minas, caminhões, desde que a União Ruralista pagasse os motoristas e o operador para trabalhar de seis à meia-noite. E assim, nós fomos para lá, não tinha luz, não tinha nada, e nós contratamos motorista por viagem, e aquilo nós ficamos, nós ficávamos lá até meia-noite que parava. Aí nós aterramos aquilo tudo, porque lá era meia-lagoa, lá tinha muita periá. E aquele parque foi construído com muito sacrifício, porque no seu início a União Ruralista não tinha capacidade financeira para construir aquele parque, mas com a boa vontade de grande parte dos produtores rurais que doaram um numerário que era equivalente naquela época a um alqueire de terra na região. Então todos patrocinaram um galpão ou de boi ou de cavalos e lá estão os nomes de todos aqueles doadores que na década de 70 doaram para o parque de exposição. Conseguimos uma vez que alguém calçasse, um governo desse aí calçou um pedacinho para nós e o outro calçou mais um pedacinho e nós estamos levando. Ou numa época em que a gente conseguia trazer aqui o governador do estado, o secretário da agricultura, trouxemos o ministro da agricultura aqui. Aquela pista central, aquilo foi feito, aquela então é que foi feito correr na sacolinha. Tem dinheiro de pessoas humildes ali e tem dinheiro de gente rica para fazer aquela pista, arrumar aquilo, fazer aquela cerquinha e coisa. Nós achamos que a União Ruralista Rio Doce proporcionou ao quadro, ao agronegócio de governador Varadares em toda a região um grande benefício, porque na realidade é um parque extraordinário, é uma feira espetacular de reconhecimento estadual e nacional. E eu, certamente, sou hoje o associado mais novo do quadro de fundadores da União Ruralista Rio Doce. Para vocês terem uma ideia, eram 136 naquela ocasião, hoje somos apenas 22. Então eu sou fundador da União Ruralista e olha a União Ruralista como um filho. Eu falo com as minhas filhas, aquilo ali só vai melhorar, só vai melhorar. O dia que vocês forem lá, eu quero que vocês pensem assim, o meu pai ajudou, ajudou a fazer isso aqui. Sr. Gracindo toma conta do parque há 30 anos, pessoa muito querida por todos que o conhecem. Já passei muitas varas, existindo aqui dentro do parque, coisa muito engraçada, você viu dentro d'água, andando de caíca aqui dentro d'água, acudindo, criação dentro d'água, galinha, porco, gato, cachorro, entendeu? Uma coisa muito linda. Eu fico pensando, não era para mim estar aqui no parque, se eu fosse um homem, eu tinha ido embora. Mas realmente aguentei a barra de hoje, e estou aí, foi trocando de presidente, continuei do meu jeito, entendeu? Eu vou falar uma real, sim, para ser assim, que marcou muito, o Helio Pasquale. Foi um presidente muito bom para mim, realmente foi bom, mas todos que entrou, não tem nada de cramar, nem de um, nem do outro. Todos eram bons para mim. Vamos marcar o Helio Pasquale, que era um velho muito bom para mim. Qualquer problema? Qualquer problema, o Gracindo tem que resolver. Então, se a gente chegar aqui, qualquer coisa que precisar, eles vão pedir para poder chamar o senhor? Vai precisar chamar o Gracindo. Não tem hora, não tem dia, não tem noite. Qualquer hora ele me chama. E quem já ouviu falar do velho guerreiro Chacrinha e suas chacretes? Ele se apresentou duas vezes na Expoagro na década de 70. Na primeira, o velho guerreiro e suas chacretes levaram ao parque 44 mil pessoas para assistirem ao show, que tinha apresentação de calouros regionais e outros nacionais. São muitos os produtores rurais que participam do concurso leiteiro todos os anos na Expoagro. Além de ser uma troca de experiência, o concurso funciona como uma vitrine, valorizando o gado e o dono do gado. A cada ano, o concurso fica mais atrativo e competitivo. Os leilões também atraem muitas pessoas durante a exposição. Cada ano é uma expectativa para quem deseja vender e comprar raças valiosas no mercado. Bota e chapéu não podem faltar. Acompanhar o rodeio no estilo sertanejo faz toda a diferença. Nas arquibancadas é só alegria e torcida pelos peões. Homenagem à Nossa Senhora Aparecida também não pode faltar. Pirotecnia e rimas do locutor dão show à parte. Feliz de São João da Paraú na Goiá! Se engana quem acha que o parque de diversões atrai somente as crianças, tem para todas as idades e dá um brilho a mais na festa. Com certeza, é a maior festa do interior. Princesa, a deusa da minha poesia e a deusa da minha poesia nos vejo só em ser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí